Boa noite a todos. Convido a vereadora Delsa de Oliveira. Boa noite a todos os vereadores, funcionários desta casa, público presente. Convido a vereadora Delsa de Oliveira para que faça a leitura, desculpa, para que faça a verificação de cora. Boa noite a todos. Temos 12 vereadores presentes. Havendo número legal, dou por aberto os trabalhos da noite de hoje e peço a vereadora Delsa de Oliveira secretariando os trabalhos da noite de hoje para fazer a leitura do expediente. 18ª Legislatura, sessão ordinária do mês de outubro, 7ª reunião ordinária de 23 de outubro de 2018. Expediente, projeto de lei número 044-2018, do excelentíssimo senhor vereador Arthur Monteiro, alterando a lei número 1.664, de 28 de novembro de 2002, Código Tributário para dispor sobre procedimentos de alteração do cadastro imobiliário tributário do município de Duque de Caxias. Projeto de lei número 045-2018, do excelentíssimo senhor vereador Cláudio Tomás, alterando a lei número 2.505, de 25 de abril de 2013, que trata da mudança de nome de ruas e ou logadouros públicos. Projeto de decreto legislativo número 176-2018, do excelentíssimo senhor vereador Nivan de Almeida, concedendo à ilustríssima doutora Juliana Alves Santana da Silva o título Ordem do Mérito Chico Mendes. Indicação número 4.023-2018, do excelentíssimo senhor vereador Júnior Wills, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito o levantamento das ruas Avenidas Travessas Alamedas, do bairro Prainha, primeiro distrito deste município, em que não há placa com denominação do logradouro e seu respectivo CEP, a fim de promover a realização deste serviço. Indicação número 4.027-2018, do excelentíssima senhora vereadora Deise do Marcelo do Seudino, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito asfaltamento, saneamento básico, iluminação pública e construção de calçadas na rua de Jauma Dutra, no bairro Figueira, Pilar 2, segundo distrito deste município. Indicação número 4.030-2018, do excelentíssimo senhor vereador Kiko de Xerém, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito instalação de placa e pintura do símbolo Cruz de Santo André para indicar cruzamento com a linha férrea próximo à passagem de nível localizada na rua Presidente Antônio Carlos, bairro Campos Elice, segundo distrito deste município. Indicação número 4.032-2018, do excelentíssimo senhor vereador Marquinhos Oi, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito, reforma geral do posto de saúde localizado na rua Guanabara, bairro Parque Fluminense, segundo distrito deste município. Indicação número 4.034-2018, do excelentíssimo senhor vereador Marcos Tavares, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito, um estudo no sentido de disponibilizar, no site da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, uma aba ou campo para o envio de imagens, visando imprimir celeridade e a análise de denúncia e ou solicitações. Requerimento número 492-2018, da excelentíssima senhora vereadora Deise do Marcelo de Seudino, consignando moção de aplausos à ilustríssima senhora primeiro-tenente, polícia militar e pedagoga Rúbia Célia de Moura Barroso dos Santos, pelos relevantes serviços prestados, junto à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, visando promover melhores condições de segurança à população fluminense, ao aliar conhecimento técnico, perícia e controle emocional no exercício de suas funções. Requerimento número 494-2018, do excelentíssimo senhor vereador Marcos Tavares, requerendo à mesa, regimentalmente, seja oficiado à ilustríssima senhora secretária municipal de educação, de acordo com o artigo 110 do regimento interno da Câmara Municipal de Duque de Caxias, e, dentro do prazo legal, solicitando enviar a esta Casa Legislativa as seguintes informações. Planilha contendo valor mensal contratado com cooperativa de serviços para o fornecimento de cooperados à esta secretaria. Relação indicando quantos e quais são os postos ocupados pelos cooperados contratados por esta pasta. Documento detalhando o sistema de controle adotado para evitar lesão aos direitos dos cooperados terceirizados. E, caso se pretenda prorrogar a vigência do concurso público vinculado ao edital número 1-2015, para aprovimento de cargos nesta secretaria, indicar quando ocorrerá. Obrigado, vereador. Também quero registrar aqui, mais uma vez, vereador Nivan, e todos os vereadores, cada vez mais fortes, se recuperando mais do nosso querido amigo, vereador Guilherme, que tem... Sofreu um pouquinho com essa doença, mas cada dia mais está se recuperando, e tem, mais uma vez, vereador, todo o nosso carinho, todo o carinho dos vereadores dessa Casa aqui. Te agradecer por, mais uma vez, estar aqui nessa Casa, pelo empenho e sua dedicação, não só nessa Casa, não só no seu bairro, pela cidade do Duque de Caxias. Obrigado. Nesse momento, as inscrições estão abertas para quem quiser fazer uso da palavra. As inscrições vão ficar abertas por um minuto. Senhores vereadores, por ordem de inscrição, vereador Júnior Wills. Por ordem de inscrição, vereador Júnior Wills. Vereador Júnior Wills abriu mão dos seus dez minutos regimentais. Por ordem de inscrição, vereador Beto Gabriel. Boa tarde a todos, boa tarde ao presidente Sanduleles. Eu vou aguardar aqui, tá? Terminar o assunto aí, para me começar. Mas, Guilherme, eu também estou na torcida, meu irmão. Você sabe que foi só mais uma barreira, né, meu irmão? Boa tarde, meus pares, boa tarde, público presente. Eu subo essa tribuna no dia de hoje para parabenizar o nosso chefe do Executivo, prefeito Austin Reis, ao secretário de Obras, secretário Grilo. Olivan, e é como você fala, né, meu amigo? A gente, para exercer algumas funções, a gente tem que ter o mínimo de coragem. Então, eu vou estar aqui falando, né, meu amigo Arthur Monteiro? E ao comandante do 15º Batalhão de Polícia Militar de Duque de Caxias, Coronel Sérgio Porto, a todos os seus oficiais e praça, Nivan. Hoje eu ouvi uma postagem, Arthur Monteiro, lá na Figueira, próximo à sua residência lá, presidente da Câmara, vereador Sanduleles. A vagabundagem lá, cowboy, você que gosta de combater o bom combate, que tem um histórico bonito nessa polícia civil do nosso Estado, eles estavam criando barricatas com vigas de concreto para defender a quem está à margem da lei. Numa operação conjunta com a Polícia Civil 15º e com o apoio da Secretaria de Obras, essas vigas, vereador Ivan, foram colocadas, Guilherme, para fazer a contenção dos contâneis que esses responsáveis desses políticos, né, que não conhecem a nossa baixada, que não conhecem a luta do dia a dia do policial, fizeram. Então, criaram lá aquela contenção com o próprio material, né, dos meiliantes, e dizer que domingo próximo, nós temos o, a, a decisão, né, vereador Ivan, em nossas mãos, de mudar todo esse quadro aí, que vem acontecendo no nosso Estado. que essas vigas, a partir de domingo próximo, ela não sirva de fazer barricata para proteger nem o meliante, nem o policial, mas sim para construir várias escolas, né, Ivan, que é dessa forma que a gente vai resgatar os nossos jovens, que, na minha opinião, como eu venho falando, vereador Guilherme, não é o culpado disso tudo, não. O culpado dessa grande violência, dessa grande tragédia, dessa grande desesperança que o nosso Estado, que o nosso político vem atravessando-nos, eu também não vou denominar como político, não. A maior parcela de culpa são desses traquineiros que estão à frente dos poderes e não executam da forma que tem a ser executada. Está aí a lei do nosso país trabalhando e tem vários deles presos. Então, vereador Sanduleles, como essa casa é legislativa, é uma casa montada de homens e mulheres sérios, trabalhadores e transparentes, eu deixo aqui para vocês, vereador Ivan, um boa noite, um muito obrigado e que o Papai do Céu possa acompanhar todos nós. Por ordem de inscrição, vereador Arthur Monteiro. Muito boa noite a todos, boa noite presidente, boa noite líder do governo, boa noite os amigos e amigas que assistem a essa sessão, boa noite meus amigos vereadores, um abraço especial a meu amigo Guilherme, que eu tenho certeza, Guilherme, que você está se estabelecendo muito bem e faz muita falta essa casa com a sua segurança, seu brilhantismo e principalmente seu caráter. Vídeo de governo, eu venho aqui nessa noite na esteira do que o governo está fazendo em Duque de Caxias, um governo que está desburocratizando, Beto, as legislações espalavancar a economia da cidade de Duque de Caxias, apresentar um projeto que eu rogo ao líder do governo e ao presidente que seja incluído na primeira ordem do dia que houver. É um projeto que altera o Código Tributário Municipal de Duque de Caxias e visa basicamente da oportunidade, vereador André, desse munícipe aqui que possa ter o seu PTU e seu nome. Todos sabemos que o prefeito de Duque de Caxias está fazendo na nossa cidade a desburocratização que todos os cidadãos tenham livre acesso ao serviço público e isso é uma medida essencial para tirar o cidadão de Duque de Caxias e líder do governo da mão dos despachantes. Vossa Excelência me concede uma parte? Concedo sim. Agradecendo a parte de Vossa Excelência, eu ocupo esse espaço nesse momento para parabenizar Vossa Excelência. Vossa Excelência contribuiu bastante mudando aí parte da nossa lei do Código Tributário Municipal, dando a oportunidade para que os munícipes, ainda que não sejam proprietários das suas casas, dos seus imóveis, mas que possam de uma forma bem inteligente e junto com o governo estabelecer o seu código imobiliário, ou seja, ter o seu IPTU. E a lei é muito clara, muito boa, porque ele não pode mentir. Ele vai declarar o que ele tem. então, ele não pode declarar alguma coisa que não existe no lugar que não lhe pertence, que ele não esteja ali morando, habitando ali por alguns anos. Então, essa lei vai ao encontro daquilo que nós estamos buscando, que é melhorar também a nossa arrecadação e dar um padrão definido ao nosso banco de dados imobiliários dentro da cidade. Então, Vossa Excelência, está de parabéns, me cumpra aqui como líder de governo, parabenizar Vossa Excelência, porque é uma lei que realmente vai ao encontro de todos os interesses, interesses da população, do munícipe que precisa, mas especialmente também ao encontro do governo municipal. Parabéns pela iniciativa de Vossa Excelência. Muito obrigado, líder de governo. Beto Gabriel, a realidade hoje é que quando a gente precisa um morador de Duque de Caxias alterar o cadastro do IPTU, ele entra com requerimento e, às vezes, por falta de estrutura, de mão de obra, aquele requerimento fica parado. A gente está invertendo a lógica, vereador Júnior Reis. O cidadão de Caxias aqui vai fazer a declaração, vai ser alterado o cadastro do IPTU e, se houver uma divergência posterior, a prefeitura pode desfazer a alteração e até aplicar a penalidade se for cabível. Isso eu tenho certeza que vai ajudar o aumento da arrecadação de Duque de Caxias e, não só isso, vai dar a sensação da segurança jurídica da população de Duque de Caxias, porque todos nós sabemos que o nosso município não foi líder de governo, desenvolvido com uma urbanística correta. Em Duque de Caxias é muito comum a população, o pai, a mãe, ter um imóvel, daqui a pouco o filho casa, faz um puxadinho em cima, outro do lado, de um imóvel vira três, quatro. E, quando essa pessoa quer ter o IPTU no seu nome, ela esbarra na legislação que não dá essa oportunidade. Então, eu peço ao líder do governo, ao presidente, que, urgentemente, numa próxima ordem do dia, esse projeto seja levado à votação. Muito obrigado e boa noite a todos. Por ordem de inscrição, o vereador Júnior Reis. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores membros da imprensa, senhores ouvintes, senhor presidente, eu venho nessa tarde hoje nessa tribuna. Há um bom tempo que estamos passando por uma campanha eleitoral e é muito bom nós estarmos aqui, falo do nosso projeto, nossos sonhos e sempre que eu subo essa tribuna é para falar alguma coisa pontual. Mas eu, ao chegar a esta casa hoje, eu tive a felicidade de ver o nosso amigo Guilherme Esperança, forte, só pode ter certeza que eu fiquei muito feliz e ver o senhor hoje ali, pode ter certeza que o senhor está em nossas orações. Dizer também que estamos felizes, e felizes, quando eu falo feliz, porque eu não falo somente da família Reis, eu falo da possibilidade de nós, eu, vereador Kiko, as pessoas que estão ligadas diretamente à minha família, Gilberto Silva, de nós, hoje termos um deputado federal que o meu irmão foi eleito pela primeira vez, o Gutenberg Reis, o Guti, e o meu irmão reeleito, o Rosenberg. O Rosenberg não foi a novidade, porque sempre foi, para mim, o melhor deputado do Estado do Rio de Janeiro, e eu tenho muitos sonhos, e eu ajudei sempre meus irmãos a desenvolver projetos. sempre ouço, fico muito atento aqui ao discurso de meus novos colegas, eu quero aproveitar isso de uma forma melhor. Eu já tenho projetos de leis que eu ajudei o Osten a fazer quando foi deputado estadual, deputado federal, e vou continuar nesse mesmo intuito, ouvindo a voz do experiente Nivan, ouvindo o meu brilhante companheiro que sempre luta pela segurança, Beto Gabriel, que sempre honrou aquela farda que ele vestiu, eu conheço, tive a oportunidade de conhecer o Beto já como polícia, muitos e muitos anos atrás. Então, nós, graças a Deus, nossa cidade conseguiu se fazer representada, e nós vamos estar apresentando os brilhantes projetos lá. E eu espero também poder contar com a colaboração de cada um, amigo aqui, vereador, porque ouvindo vocês na tribuna aqui, ouvindo a voz dos meus pares aqui nessa casa, ouvindo a população que nós temos ideias e nós desenvolvemos os grandes projetos. Por isso, é importante essa integração. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, eu queria dizer que, quero dizer também que o governo se iniciou ano passado, eu estava conversando hoje com o doutor Lúcio, que assumiu a direção do posto de saúde de Xerém, que é amigo pessoal do senhor também, dizendo nosso empenho, mesmo na cidade, passando por situação muito difícil, nós temos empenhado muito na saúde do Duque de Caxias. E, desde o dia 2 de janeiro do ano passado, nós estamos investindo, eu fico feliz que o posto de Xerém bateu mais de 300 atendimentos de emergência, nós, Duque de Caxias hoje, está atendendo a Baixada Fluminense, e com o arco metropolitano, tem pessoas que vêm até de Itaguaí para poder ser atendido nas unidades do Duque de Caxias, como no Pilar também, que vem de Belfor Roxo. Então, nós estamos investindo e trabalhando incansavelmente, como o vereador Nivan, como os outros vereadores que, igual a Juliana, que está sempre na saúde, o Júnior, Nivan de Almeida, o próprio prefeito que atende todos os dias, vai pessoalmente ao hospital para poder acompanhar de perto, nosso deputado Rosenberg Reis, que agora pôde retornar por causa do período eleitoral, que ele tem uma paixão de acordar todos os dias cedo para poder atender a nossa população. Essa é a nova política de Duque de Caxias, esse é o novo modelo de política, acordar cedo, trabalhar e atender a nossa população com muito respeito e muito carinho. As vezes, quando eu falei de saúde, nós também sempre fizemos obras, desde o ano passado, está o vereador Kiko, que é da minha região, nós desde o início do ano passado, não paramos um minuto sequer e acabaram essas eleições, nós estamos lá, a todo vapor lá, onde é o nosso tocante. Não entendo que eu sou vereador de Duque de Caxias, os grandes projetos do primeiro, do segundo, terceiro, quarto distrito, nós estamos aqui para poder votar, aprovar os projetos de interesse e ter os interesses regionais também, porque nós temos que dar uma resposta à população que nos elege. Igual o vereador Nivan de Almeida, tem uma concentração de votos na Taquara e para a da Angélica. Ele tem que dar um retorno à população deles. Não é que nós somos barristas, não, nós temos que dar um retorno naquelas pessoas que depositaram a esperança e votaram na gente. Das mesmas pessoas que nós vamos pedir, fomos pedir os votos para os nossos deputados estaduais e federais que votaram na gente e votaram nos nossos candidatos. Então, uma coisa que eu posso falar a vocês, só aumentou a nossa responsabilidade. Eu, agora, a partir de hoje, vou ter que trabalhar muito mais para poder corresponder com os anseios da população que colocaram, deram um voto de confiança em nossa família. Muito obrigado a todos meus companheiros, muito obrigado a todos e se tenham uma boa noite. Por ordem de inscrição, o vereador Marcos Tavares. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, líder de governo, a todos meus pares, todos da galeria. Senhor presidente, faço uso da tribuna no dia de hoje. Ao tomar conhecimento através de populares, fiquei muito preocupado com a notícia que alguns ex-deputados, que alguns políticos da nossa cidade estavam fazendo um lobby e eu não sei se essa informação é verídica, estavam fazendo um lobby, vereador Cláudio Tomás, para a construção de um presídio em Duque de Caxias. e isso é inadmissível, eles deveriam trabalhar para trazer novos aparelhos públicos para a cidade, hospitais, postos de saúde, um equipamento educacional, mas enfim. eu não sei se é verdade, senhor presidente, mas preocupado com essa possibilidade, apresentei aqui um projeto de lei proíbe a construção, concessão de alvará, alienação, desapropriação de bens, assim como a celebração de convênios referentes à instalação de presídios e ou similares no município de Duque de Caxias e das outras providências. E apresentei a seguinte justificativa, livre de governo, eu tenho certeza que eu vou poder contar com o voto de vossa excelência. Está sendo utilizada com frequência a interiorização de instituições prisionais para que os apenados do sistema prisional cumpram suas penas em estabelecimentos cada vez mais distantes das capitais dos Estados. Por certo, os municípios do entorno da capital do Estado não possuem o mesmo contingente de policiais que o centro, tornando-os locais significativamente mais vulneráveis às ações de criminosos. o claro descontrole do Estado diante do sistema prisional e a falta de infraestrutura nos municípios onde os presídios são instalados tem acabado com a tranquilidade da cidade e dos vizinhos das instituições prisionais construídas. A exemplo de vários outros municípios do interior o presente projeto visa criar impedimento via lei municipal de edificação de presídios e convênios envolvendo o município de Duque de Caxias para este fim. Visa, por certo, a defesa clara e justa dos interesses da segurança dos habitantes da nossa cidade assim como da região do nosso entorno que poderia ficar abalada com a presença destes tipos de construções e consequente estadia de reclusos com o evidente aumento da criminalidade no município em razão também da ausência de controle do ente federado no sistema prisional. Além disso, a população está aterrorizada com os constantes rebeliões extremamente violentas em presídios localizados em diversas cidades do país. O presente projeto de lei tem o objetivo de trazer segurança e tranquilidade para toda a população de Duque de Caxias que não passará pelo dissabor de tais mazelas diante da proibição de qualquer forma de instalação de presídios colônia penal agrícola penitenciária centro de detenção provisória unidade de menores infratores e de ressocialização e instituição para cumprimento de penas em regime semiaberto e celebração de convênios para que possibilitem a recepção institucional de presos em nosso município. Eu tenho certeza também que se for verídico essa informação o prefeito vai defender os interesses da nossa população e não vai permitir que isso ocorra porque se isso for verdade líder de governo muitos aí tem o intuito então de trabalhar em causa própria muitos políticos que deveriam estar atrás das grades estão trabalhando para ficarem mais perto de suas famílias de seus amigos muito obrigado por ordem de inscrição vereador Chiquinho Grandão senhor presidente senhores vereadores público aqui presente quero dar uma boa noite a todos queria agradecer a Deus por esse momento estar aqui usando a palavra nesse momento senhores vereadores o que me traz aqui que é coisa de três semanas atrás mais ou menos teve uma audiência pública aqui com o secretário de fazenda fazendo um demonstrativo aqui eu questionei algumas coisas o secretário fez algumas justificativas senhor presidente na verdade eu gostaria de saber por que que o nosso município está nessa condição e eu fiz um discurso aqui que falei que não ia votar mais em anistia fiscal e na última eu não votei pode ver aí que eu não votei na última anistia que teve e não voto mais em anistia fiscal nenhuma que vier para essa casa o governo pode mandar que eu voto contra não voto mais porque a justificativa que o secretário de fazenda nos dá senhor presidente senhor líder de governo hoje a justificativa que ele dá não vem de encontro na realidade que o nosso município vive porque ele coloca um gráfico de crescimento crescimento mas a gente não vê isso na prática o município está com dificuldade financeira gravíssima tanto é que não consegue hoje não consegue hoje pagar suas contas em dia é devido a arrecadação a gente sabe que a arrecadação não vem ajudando para que o município coloque as suas contas em dia e a gente sabe disso mas quando o secretário de fazenda vem fazer uma demonstração aqui e quando a gente pega esse documento aqui que está em minhas mãos com quase seis bilhões de dívida de ISS está o nome de todas as empresas que devem ao município seis bilhões de reais que essas empresas devem ao município e metade delas estão ajuizadas e a outra metade nem ajuizada nem notificada ao cartório a cobrança e nós hoje estamos com essa problemática que nós estamos não estamos conseguindo pagar nossa dívida em dia e hoje está aqui seis bilhões de reais dessas empresas que devem ao município e não é cobrada não é notificada e aí seu presidente eu falo alguma coisa está errada porque quando o secretário de fazenda vem fazer uma demonstração aqui e coloca aqueles gráficos crescendo e quando a gente vai para a realidade vereador Arthur Monteiro a gente vê que a realidade é outra e quando a gente pega um documento desse aqui quem quiser ver vou deixar aqui para todo mundo ver seis bilhões todas as empresas que devem o prefeito manda anistia fiscal para cá está lá cria o alvará eletrônico tem centenas de empresas que vai ali pega um alvará em dois, três dias fica dois, três, quatro, cinco meses no município e vai embora não paga ISS não paga nada vai naqueles golpões da vida ali eu desafio quer pegar o chefe da secretária de fazenda eu vou ali amanhã vou mostrar várias empresas que não tem alvará não paga ISS não paga nada está ali nos golpões e aí como é que vai aumentar a receita do nosso município quando eu falei que a receita Niterói cumpriu o seu dever de casa fez tudo o que tinha que fazer para hoje ter uma receita para pagar as dívidas em dia e hoje nós não pagamos sabe por que seu presidente parabéns prefeito o alvará eletrônico é muito bom para trazer empresa para cá mas a empresa que pague vereador Arthur pague os seus impostos aqui você vai nos golpões que tem aqui na Austro Luiz várias empresas que estão instaladas ali não tem alvará não paga ISS não paga nada do município fica ali um ano vai embora e não é uma não são centenas delas nem alvará está tirando agora mesmo com a facilidade que o prefeito está fazendo sabe por que porque hoje Caxias os empresários do Rio estão saindo do Rio estão vindo para Caxias sabe por que porque já já está rolando lá no Rio de Janeiro Caxias é um maná a gente faz o que quer a gente não paga nada não precisa pagar imposto não precisa pagar ISS não precisa pagar taxa disso não precisa pagar nada e aí é mole dizer com o discurso que as empresas abre vamos abrir Caxias para trazer as empresas para dar emprego mentira quando a empresa do Rio vem para cá já vem com seus empregados não vai empregar ninguém do nosso município não eles mudam do Rio para cá mas já traz os seus empregados e aí não quer pagar ISS não quer pagar nenhum imposto ao nosso município principalmente as empresas com circulação de mercadoria então senhor presidente nós precisamos sim uma audiência com o secretário de fazenda porque não pode é nós temos uma dívida aqui de 6 bilhões de reais de ISS com 50% dela ajuizada mas não foi cobrada nem notificada em cartório e os outros os outros 50% não foi feito nada então é o seguinte é mole para caramba vir para Caxias pagar o que quer quando quer ou não paga nada e aí o município com a dificuldade que está está na minha mão quem quiser ver o documento vou botar ali para dar uma olhada até o nome das empresas todas quem quiser ver isso aqui é documento é fácil tirar quem quiser tirar pode tirar esse documento aqui eu vou deixar à disposição para os novos colegas verem a dívida das empresas que devem ao nosso município e não é cobrada então senhor presidente como é que pode nós passarmos pela dificuldade que nós estamos agora Marcos Tavares eu quero saber da procuradoria não eu quero saber da procuradoria e da secretaria de fazenda por que que não funciona por que que não faz o dever de casa por que deixa o prefeito passar a dificuldade que está fazendo para pagar os funcionários quando na verdade tem que cobrar essas empresas que estão aqui não importa que seja amigo do amigo está aqui tem que pagar o que está acontecendo é que tem muita empresa que é amigo do amigo amigo do amigo e aí não paga nada vem aqui explora na cidade um ano dois anos e vão embora esse alvará eletrônico ele é muito bom para a empresa que paga mas 80% das empresas que estão pegando alvará aqui não pagam nada vem aqui explora o nosso município por dois anos e vão embora e o que que o nosso município recebeu com isso nada senhor presidente eu gostaria de de encaminhar o senhor aqui gostaria de pedir uma reunião não precisa nem pode ser uma reunião fechada com os vereadores mas gostaria de uma reunião para dar uma explicação mais tranquila de saber o que que está sendo feito para a cobrança dessa dívida de 6 bilhões que resolveria o problema da nossa cidade nós pagaríamos as contas em dia dos funcionários esse prefeito anunciaria a obra todo dia terminaria todas as obras com tranquilidade não precisaria ficar com pires na mão lá no governo federal pedindo dinheiro todo dia porque eu sei que o prefeito tem para Brasília pedido dinheiro tem conseguido dinheiro em Brasília acabou de conseguir agora 29 milhões para a saúde tem que parabenizar ele mas nós temos que fazer o nosso dever de casa porque dinheiro tem é só para cobrar de quem deve muito obrigado boa noite senhor presidente por ordem que são vereador Nivan Almeida senhor presidente nobres colegas vereadores funcionários desta casa senhoras e senhores que nos assistem obrigado pelas presenças senhor presidente inicialmente queria nesse momento parabenizar o nosso secretário de fazenda professor Carlos Melo que tem tido um comportamento da mais alta competência em função de trazer a esta casa por ocasião das audiências públicas de prestação de serviço todo um detalhamento das receitas e despesas que a cidade tem não obstante senhor presidente a cidade passa por uma por uma situação financeira difícil como também em outros municípios e até também outros estados em nosso país e um dos problemas que a gente verificou e vem avaliando é a crise econômica do mundo é a crise econômica do barril do petróleo são as relações comerciais de todos os países o comércio exterior e o Brasil hoje vive de uma forma muito difícil haja vista o interesse de alguns em afastar as possibilidades de crescimento desse país mas não obstante a gente sabe do empenho que nós observamos de sua excelência prefeito da cidade que é um empreendedor que é um articulador político do mais alto gabarito um político que tem nos honrado bastante e nos contemplado com as suas ações junto a entes da federação do Brasil que é justamente o governo federal trazendo pra cá uma atenção nunca observadas em governos anteriores o Osto tem procurado apesar de todas as dificuldades diminuir essas diferenças a gente sabe que nós pegamos um passivo de 492 milhões de reais olha que isso significa mais do que um quarto de todo orçamento de um ano do município de Duque de Caxias então quando você pega 492 milhões e diluir isso ao longo dos anos é muito difícil porque a arrecadação ela não tem essa capacidade de reação pra cumprir os compromissos do passivo que a cidade teve que foram quase 500 milhões de reais e quando a gente observa a peça orçamentária quando a gente vota a LOA aqui a lei orçamentária anual a gente verifica que as receitas elas se completam com as despesas do município ou seja nós não obtemos superávit porque as despesas são muito altas nós temos uma folha de pagamento nobres munícipes que estão aqui hoje na ordem de 59% de tudo que se arrecada é pra pagar pessoal ou seja a cidade convive com 41% de tudo que arrecada pra dar a 900 mil habitantes uma garantia de uma cidade que cresce e que quer dar qualidade de vida mas a gente observa o empenho de sua senhora seu prefeito e eu fico bastante feliz quando eu vejo e observo o vereador Chiquinho Grandão trazendo esta casa essas notícias que elas não são notícias novas não esse déficit vem ocorrendo ao longo dos anos ele sabe disso não é deste ano não é do ano passado são de anos e muitos anos 6 bilhões de reais eu não vi os papéis ele está falando no meu entendimento era é um pouco menos porque existem situações em que as pessoas muitas das vezes elas adquirem uma possibilidade e não cumprem com elas por isso está na dívida ativa todos os registros que nós temos está na dívida ativa são milhões de reais de dívida de ISS de IPTU e de tantos outros de todas outras receitas que advém da prefeitura dos nossos munícipes e também das transferências essas dívidas que o vereador Chiquinho Grandão coloca elas poderiam ter sido trabalhadas quando nós votamos aqui nesta casa o intuito de nós votarmos a compensação tributária era justamente isso o governo fez o papel dele e na Câmara também nós fizemos o dever de casa ao aprovarmos a lei da compensação tributária ou seja os os devedores poderiam articular formas e maneiras de pagar o erário então nós estamos trabalhando para isso mas eu fico feliz quando o Chiquinho Grandão traz essa discussão para que nós tenhamos sim essa possibilidade de nós nos confrontarmos no campo das ideias trabalharmos formas maneiras ações fiscais nós temos aqui um brilhante vereador da área tributária que é o vereador Arthur Monteiro que já ocupara o cargo de secretário de fazenda nessa cidade que muito pode contribuir conosco e aí ele sabe o vereador como nós todos sabemos o brilhante vereador e advogado Marcos Tavares sabe as formas como nós temos de estreitar essas relações com os devedores e possibilitar formas e maneiras só que é muito difícil e o que o Chiquinho Grandão falou em parte do discurso dele é uma coisa que a gente precisa fazer sim observarmos essas empresas eu tenho quase que absoluta certeza que no nosso governo essas empresas não estão com essa colher de chá não mas não custa nada a gente trazer aqui os nossos secretários os técnicos da prefeitura os fiscais para que nós possamos criar uma força tarefa de buscas desses passivos para a cidade e eu não tenho dúvida vereador Chiquinho Grandão que vossa excelência vai poder contribuir com isso e nós poderemos acompanhar isso de perto porque nós podemos com a comissão de orçamento desta casa vereador Cláudio Tomás vereador Marcos Tavares vereador Adriano vereador Júnior Reis vereador Catite todos nós juntos Gilberto Silva propormos uma força tarefa para verificarmos se isso realmente tem as nossas possibilidades de atuação e se nós a tivermos como pessoas e como poder fiscalizador das ações executivo proporcionar ao executivo caminhos que podemos criar para diminuir essa distância desse débito eu tenho certeza eu posso afirmar eu vou dar uma parte a vossa excelência eu posso afirmar quase que com exclusividade 100% de certeza que no nosso governo no governo do Austin Reis eles não estão tendo essas regalias mas não obstante contudo e todavia nós não vamos aqui nós não vamos aqui fecharmos os olhos para uma acusação para uma advertência tão importante como essa do Chiquinho Grandão vossa excelência tem boa parte concedida obrigado meu líder de governo como sempre é numa defesa maravilhosa e com certeza está contribuindo muito com a discussão disso aí vereador Ivan quando eu coloco que é claro que os 6 bilhões não foi nesse governo ele vem indo né mas hoje eu afirmo para vossa excelência que já está acontecendo nesse governo também porque primeiro nós não temos fiscais para fiscalizar o número de empresas que tem que ser fiscalizadas então foge o alcance né e aí nós temos que provocar e realmente tem que ser chamado mais fiscais para melhorar melhorar o orçamento da prefeitura a eficiência fiscalizando essas empresas agora o que eu não posso deixar de dizer vereador Ivan o que eu não pode deixar é que se nós não fizermos isso vai prescrever ao final desses 4 anos do mandato vai prescrever 2 bilhões 3 bilhões que deixou de ser cobrado e nós temos que cobrar e nós temos que cobrar temos que montar formas e veículos para cobrar dessas empresas que a municipalidade precisa e necessita de tocar várias questões que tem dívida com a cidade com algumas coisas e para encerrar eu queria dizer que semana que vem eu estou trazendo um documento aqui quanto é que a prefeitura também está pagando a átrio é um valor absurdo em relação aos nossos municípios vizinhos semana que vem eu vou falar sobre átrio nós pagamos quase 16 milhões de reais essa átrio a prefeitura não consegue pagar só paga 11 estamos com a dívida de 5 milhões mas semana que vem eu vou fazer uma discussão sobre a átrio aqui senhor presidente é dando professor pois não uma parte é brilhante discussão nessa casa né na tarde noite hoje agora virador Schkin é de conhecimento não é sabedores de nós que convivemos aqui nesse município que essas empresas montadas por laranjas e por traquineiros traquineiros tem esses hábitos de fazer isso aí mas eu que ando nos quatro cantos desse município também venho fazer uma ressalva para pequenos empresários médios empresários desse município que passam por dificuldade mesmo seja na questão da segurança seja na questão da concorrência né o que ele falou ali hoje você chega muito comum Wendel o camarada tem uma loja ali que você não sabe de onde é o produto e ele vende pelo preço e o empresário quer trabalhar honestamente tem dificuldade então a gente tem que ter muita sensibilidade para resolver esse assunto que é um assunto complicado não é simples e eu concordo com você que o nosso prefeito ele tem bastante experiência na área comercial gostaria só para encerrar minha fala senhor presidente 30 segundos só corroborando mais uma vez corroborando com o discurso do vereador Chiquinho Grandão o nosso governo o nosso governo nós já no nosso governo nós já convocamos fiscais de tributos aditores fiscais e vamos fazê-lo num número maior oportunamente mas para isso o gerador Gilberto Silva a gente está com um problema de uma uma condição não muito adequada dada as condições do nosso limite constitucional de verba de pessoal mas isso é uma demonstração também de documentos que nós vamos poder apresentar ao tribunal de contas porque na verdade a aquisição de novos fiscais com toda certeza vão nos ajudar a sair de parte desse problema porque realmente nós temos ainda um déficit de fiscal e o governo vem trabalhando para aumentar esse número e acho que oportunamente nós vamos chamar cerca de 10 a 15 fiscais para você tem feito a parte? Pois não vereador é pela a guia de sugestão esse déficit não em definitivo mas de natureza provisória ele pode ser suprido com a delegação a alguns funcionários estatutários uma vez que já tem levantado o débito ou seja aquilo que se chama de uma forma prática de fiscalização dirigida então delegar aquele funcionário o poder de depois de treinados ir a essas empresas e com um fiscal apenas que tem a ESDE do município fazer as autuações ou então chamar essas empresas para um acordo e aí a partir daí nós temos esse dinheiro que já está perdido de volta então a questão numérica de servidor de auditor fiscal ela não é determinante para que o município não cobre pode ser feito dessa forma e aliás todos os municípios fazem dessa maneira face a essa situação que não é comum para o Duque de Caxias não ter ultrapassado o limite prudencial da questão da conta de pessoal muito obrigado queria desejar a todos uma boa noite e obrigado aí presidência por ter me concedido um tempinho maior para que eu pudesse dar as minhas explicações aqui quero desejar a todos uma boa noite e obrigado nesse momento passaremos para a ordem do dia vamos fazer recomposição de coro peço os senhores vereadores que registrem as presenças no painel por favor nesse momento peço a vereadora Delsa de Oliveira que verifique a presença dos vereadores 17 vereadores presentes havendo um número legal dou por aberto dos trabalhos na ordem do dia peço a vereadora Delsa de Oliveira que faça a leitura da ordem do dia 18ª legislatura uma por uma 18ª legislatura sessão ordinária do mês de outubro 7ª reunião ordinária de 23 de outubro de 2018 ordem do dia primeira discussão dos pareceres mensagem número 23 gabinete do prefeito 2018 do excelentíssimo senhor prefeito encaminhando o projeto de lei número 19 gabinete do prefeito 2018 alterando a lei número 2715 de 14 de julho de 2014 que dispõe sobre o conselho municipal do direito da mulher de Duque de Caxias segundo projeto de lei número 035 2018 do excelentíssimo senhor vereador Arthur Monteiro dispondo sob nesse momento a matéria encontra-se em discussão não haverá quem queira discutir a matéria a matéria encontra-se em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão aprovado por unanimidade projeto de lei número 035 2018 do excelentíssimo senhor vereador Arthur Monteiro dispondo sobre peso máximo tolerável para o material escolar transportado diariamente por alunos da educação infantil do ensino fundamental e ensino médio das redes públicas privadas do município de Duque de Caxias a matéria encontra-se em discussão não havendo quem queira discutir a matéria a matéria encontra-se em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão aprovado por unanimidade projeto de lei número 040 2018 do excelentíssimo senhor vereador André do Adriano denominando viaduto Carolina Pereira de Oliveira a via de acesso em construção que liga a rua Severino Santos a avenida governador Leonel de Moura Brizola antiga presidente Kennedy na altura da rua Roberto Aile bairro Gramacho primeiro distrito desse município a matéria encontra-se em discussão não havendo quem queira discutir a matéria a matéria encontra-se em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão aprovado por unanimidade projeto de lei número 042 de 2018 do excelentíssimo senhor vereador senhores vereadores Juliana do Tax e Cláudio Tomás dispondo sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas creches e escolas públicas e privadas situadas no município de Duque de Caxias a matéria encontra-se em discussão não havendo quem queira discutir a matéria a matéria encontra-se em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão aprovado por unanimidade projeto de lei número 043 de 2018 do excelentíssimo senhor vereador Júnior Wills criando e incluindo o dia do coach no calendário oficial do município de Duque de Caxias a matéria encontra-se em discussão não havendo quem queira discutir a matéria dia do coach vereador vereador Júnior Wills vai discutir a matéria boa noite boa noite aos meus pares ao presidente ao líder de governo a todos os presentes aqui é momento de orgulho aonde eu possa ser instrumento de um de uma categoria ou de uma nova profissão que se tornou mundial o coach chegou ao Brasil há pouco tempo mas tem contribuído muito na vida das pessoas por se tratar de uma ferramenta aonde ela trabalha ajudando e contribuindo na vida das pessoas organizando seu estado emocional seu estado financeiro trazendo equilíbrio e ajudando acelerando resultados na vida da pessoa o curso de coach ou coach ele trabalha uma parte da psicanálise como psicólogo ele é uma pessoa que ajuda e tem contribuído muito orientando as pessoas que são treinadas para isso o coach ele é novo no Brasil mas já tem contribuído muito mundialmente nos países do primeiro mundo é muito comum vocês vão ouvir cada vez mais sobre isso e trazer oficializar a data comemorativa do coach em Duque de Caxias é uma honra para mim Ivan e eu peço aos meus pares que me ajudem a fazer essa data acontecer dentro do nosso município honrando e dando mérito aos profissionais que tem ajudado os nossos munícipes grande abraço a matéria encontra-se em votação entenderam aqueles que aprovam permaneçam como estão aprovado por unanimidade nesse momento vamos votar todas as mensagens em bloco projeto decreto legislativo número 163 de 2018 do excelentíssimo senhor vereador Wendel instituindo no âmbito do legislativo Duque Caxiense a medalha de honra ao mérito de esportista projeto decreto legislativo número 164 de 2018 do excelentíssimo senhor vereador Clovinho concedendo a medalha Bravura do Caxiense ao ministríssimo senhor segundo sargento BM Itamar Ferreira Barbosa projeto decreto legislativo número 165 de 2018 do excelentíssimo senhor vereador Clovinho concedendo o título Trabalhador do Caxiense ao excelentíssimo senhor vereador Sandro Ribeiro Pedrosa quero aqui agradecer o vereador Clovinho pelo carinho pelo respeito mas não sou eu nessa casa que sou vereador todos os vereadores se sintam trabalhadores e contemplados com esse título também projeto decreto legislativo número 166 de 2018 do excelentíssimo senhor vereador Clovinho concedendo a medalha Zumbi dos Palmares ao ilustríssimo senhor Manuel Vicente da Silva Filho projeto decreto legislativo número 167 de 2018 do excelentíssimo senhor vereador Valdeci concedendo o ilustríssimo senhor tenente coronel PM Sérgio Amancio de Souza Porto o título de trabalhador do que caxiense projeto decreto legislativo número 168 de 2018 do excelentíssimo senhor vereador Marcos Marquinho Oi concedendo ilustríssima senhora investigadora de polícia Renata Santos de Sá a medalha bravura do que caxiense projeto decreto legislativo número 169 do 2018 da excelentíssima senhora vereadora Juliana do Tax concedendo a ilustríssima senhora Silvia Regina Nascimento de Pinho o título ordem do mérito Chico Mendes Chico Mendes projeto de decreto legislativo número 170 de 2018 do excelentíssimo senhor vereador Calbói Beleza concedendo o ilustríssimo senhor inspetor de polícia Túlio Souza Alves da Costa a medalha bravura do que caxiense projeto de decreto legislativo número 171 de 2018 do excelentíssimo senhor vereador Calbói Beleza concedendo o excelentíssimo senhor delegado José de Moraes Ferreira a medalha bravura duque caxiense projeto de decreto legislativo número 172 de 2018 do excelentíssimo senhor vereador Calbói Beleza concedendo a ilustríssima professora Damares Veneno dos Santos a medalha professor Paulo Freire projeto de decreto legislativo número 173 de 2018 do excelentíssimo senhor vereador Calbói Beleza concedendo a ilustríssima professora Gisele Campos de Matos a medalha professora professora Paulo Freire Paulo Freire projeto de decreto legislativo número 174 de 2018 do excelentíssimo senhor vereador Calbói Beleza a ilustríssimo doutor Marcelo Augusto Pires de Almeida a medalha doutor Moacir Rodrigues do Carmo projeto de decreto legislativo número 175 de 2018 do excelentíssimo senhor vereador Marcos Tavares concedendo a ilustríssima doutora Juliana Alves Santana da Silva o título Rubens Tinoco projeto de resolução número cento perdão projeto de resolução número 062 de 2018 do excelentíssimo senhor vereador Gabriel Beto Gabriel outorgando o título de cidadania do que caxiense ao ilustríssimo senhor tenente coronel PM Sérgio Amancio de Souza Porto projeto de resolução número 063 2018 do excelentíssimo senhor vereador Wendel outorgando o título de cidadania do que caxiense ao ilustríssimo senhor primeiro tenente PM Gunter Gunter Brinker de Matos projeto de resolução número 064 2018 do excelentíssimo senhor vereador Clovinho outorgando título de cidadania do que caxiense o excelentíssimo senhor Luiz Antônio Martins projeto de resolução número 065 2018 do excelentíssimo senhor vereador Marcos Tavares outorgando a ilustríssima doutora Juliana Alves Santana da Silva o título de cidadania do que caxiense projeto de resolução número 066 2018 do excelentíssimo senhor vereador Guilherme Esperança outorgando título de cidadania do que caxiense ao excelentíssimo doutor Haroldo Luiz de Carvalho Costa nesse momento vamos vamos colocar em votação todas as matérias em bloco em votação vereadores que aprovam permaneça como estão aprovado por unanimidade nesse momento também vamos colocar todas as matérias em segunda discussão aqueles que aprovam permaneçam como estão aprovado por unanimidade não havendo mais nada para tratar na noite de hoje dou por encerrada a sessão uma boa noite a todos e fiquem com Deus próxima Música 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 Legenda Adriana Zanotto